Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje é o seguinte, trazendo a continuação de The Thinking City, tá? Vou trazer hoje o episódio um pouco mais extenso, pelo fato de não ter trazido um episódio ontem, galera, tá? Infelizmente não, né? Eu tô dando uma upada no meu setup e em breve eu vou compartilhar com vocês. Mano, tá ficando maravilhoso, mano, tá ficando muito da hora, tá? Então, enfim, ó, continuando aqui, vamos dar só aquela recapitulada padrão, como eu faço pra gente lembrar, tá? A gente tá naquela área onde a gente viu um monte de corpo, opa, local de interesse novo, hein? 36 de XP, será que é... deve ser do outro lado aqui da cerca, mas eu acho que... Nem vou ouvir, não. É o seguinte, galera, no episódio passado eu vi uma casa cheia de gente enforcada, mano, eu queria achar essa casa de novo. Infelizmente quando dá um autoload aqui, né, o game ele solta a gente na cabine telefônica mais próxima, mas eu queria, né, ver onde é que tá essa casa, mano. Vamos dar uma exploradinha, lembrando que as... Lembrando de sobrevidências, a gente tá atrás daquele cara que tá... Aquele marinheiro, né, mano, que sobrevivente, que tá com o ombro machucado, parece que com uma machadada, né? Uma podãozada, não sei. A gente tá atrás do cara, mas até então a gente não achou nada, né, sem... Ah, não sei, opa, o maluco aqui, mano. Mortinho? Será que dá pra pegar essa mochilinha, não? Não, não dá, né? Mas sobrevidências a gente conseguiu, né, só o livro da Liz, que é aquela garotinha aqui da família lá que sobreviveu, né, e... E presenciou, né, todo o processo de, de, de infestar, de, na verdade, de... O processo de deixar a família infectada, sabe, de infecção lá. Mas nada demais, eu acho que vai ser bom a gente dar uma explorada por aqui. Depois dar uma ida no hospital, né, dar uma ida na delegacia, ver se a gente consegue alguma novidade. Vamos dar uma andada. E cadê essa casa, hein? Tô doidinho pra achar ela, velho. É, o outro lado ali parece que é... É de infestação. E aí, maledeto. Já era, meu brode. Não, eu acho que eu não vou lá ainda não, galera. Tô com pouco item, a gente tá gastando muita munição. Vamos dar uma economizada. Não lembro certamente onde que era isso, velho. Vamos dar uma andada no barquinho, porque eu acho que tem bastante evidência naquela casa. Tinha muito cadáver enforcado, velho. A entrada aqui era desse jeito, né, mano? Lembrava isso aqui mesmo. Só não tô recapitulando bem as paradas. É, aqui é a loja do... Do molecotinho lá. É... Algo que tá me deixando muito intrigado também, porque... Até agora, a gente não achou nada a respeito do que a gente deixasse lá a lupazinha ali verde, né? Estranho. Nossa, a entrada da cidade parece que é tudo igual também, né? Meu amigo, que merda. E aí, brode? Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou dar... Viagem rápida, eu não sei, velho. Sanatório. Não, o hospital tá... Ué, o hospital sumiu, mano? Caramba, velho. Pra que... Pra que essa lupazinha aqui? Ah, o hospital Santa Maria. Beleza, eu acho que é bom a gente dar um... Uma viagem rápida aqui agora. E dar uma passada por lá, velho. Eu tô achando muito estranho que a gente não tá... Não tá conseguindo nada a respeito disso. Não vai falar nada pra nós, mano? E pior que não tem nenhuma evidência... Laranjinha ali pra gente poder... Dar uma explorada, né? Galera, tá estranho, hein? Não consigo entrar mais, é... A loja do antigo paciente é a que a gente foi no episódio passado, né? Viu que o cara tava morto lá no porão... A gente tinha que pegar informações com ele... E ele não tinha nada de formação. Então eu não sei, né, velho? O que que nem faz? Não saber. Acho que o que a gente pode fazer é tentar achar aquela casa de novo que tava cheio de cadáver enforcado. Pode ter coisa importante lá. Aqui é a loja do paciente. Vamos dar uma viagem rápida aqui de novo. E ver se a gente acha aquela casa. Pode ser que a gente ache algo, né? Que faça parte desse tanto de evidência que a gente tem. Lembrando que quem foi inscrito fielzão aí, galera... Não deixa de dar o likezão aí, tá? Logo no início do vídeo. E se você ainda não se inscreve hoje, se inscreve aí no canal. Marcar o barquinho aqui. Pra gente explorar as outras bandas aqui. Pra ver se consegue alguma coisa, né? Porque... Fichos. Muito fichos. A avenida do... É a rua Wildehan. Eu tô... Mano, eu tô muito encabulado com essa lupinha branca ainda, velho. A gente viu tudo lá, velho. Uma coisa que me deixou, né? Entregado também um pouco. Foi que a gente desceu no porão onde ele tava morto. Opa, tem um lugarzinho aqui pra descer. Vamos ver. Caramba, mano. Olha aquele bichão lá de quatro mãos. Que o Doutor tinha falado. Nossa, deve ser foda matar aquilo ali, hein? Olha a insanidade dele, o tanto que tá caindo, galera. Eu acho que é a presença daquele bichão ali. Vamos vazar daqui. Uma coisa que tá me deixando encabulado demais é aquele porão, velho. Que eu desço no porão e a insanidade lá cai absurdamente. Absurdamente. Bom a gente parar nesses doquinhas, assim. Pra ver se a gente consegue... Nossa, o barco caiu longe, hein, mano? Ih, merda. Opa. Apertei duas vezes aqui o bagulho. Vamos vazar. Ai, mano. Essas ruas aqui... Tudo igual, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Não, tá um pouquinho longe ainda. Um pouquinho longe de nada. Bastante, né? Se bem que aqui não tem como ir por água mais. Vamos aqui no... Por terra. Vamos ver se a gente consegue achar isso aí. O motelzinho aqui. Ai, mano. Queria tanto achar ela, velho. Beleza, vamos seguir adelante. Ah, parece que a gente está no mesmo lugar de antes. É, no mesmo lugar, mano. Eu não acho que ele vai me dizer muito sobre esses monstros. Vamos manter aqui na esquerda, isso. Continuar subindo ali pra ver se a gente... E ver se... E ver se... Nossa. Que coisa, né, mano? Vamos por aqui, ó. E continuar descendo a Wild Hunt. Ah, finalmente, mano. A gente achou. Que maravilha, galera. Bom, vamos dar uma olhada, né? Nossa, que tanto de coisa. Que delícia. Vamos criar aqui algumas coisas... Pra gente liberar espaço. Essas armadilhas, esses explosivos... Que eu não consigo, né, velho, entender. Como que cria isso, mano? Nossa, tá parecendo o Ismuth. Aquele cara da família Ismuth. Aquele suspeito que matou o Albert. Caramba, olha isso, mano. Que bizarro. Credo. Tem um outro corpo ali na frente. Tá, vamos lá. Opa. Tô pensando. O cara carrega uma pá dentro da onda, hein? A bolsinha dele. Que droga, mano. Beleza. Um já foi pro Belelé, ó. Caramba, mano. Tem aquele outro bichão que cospe ali. Vamos sair da visão dele aqui. Porque senão... Beleza. Mais um. Esse bichinho é muito chato de acertar, velho. Olha aí. Parece que tá alguém atirando, mano. Vai que tem sobrevivente aqui dentro da casa? Olha aí, tá vindo daqui. What the hell, mano? Isso é igualzinho o maluco que tá pendurado ali. Mataram o bichão. Maravilha. Bom que não gastou nem munição com isso. Belezeira. Não subi aqui. Vixe, mano. Olha esse ambiente, velho. Esse ambiente lembra alguma coisa pra vocês, galera? Vocês lembram que no caso do Albert... É... Do Ismolf lá, né? Que... Aquele Ismolf... Ele fez toda a parada aqui. Pulou a janela e saiu vazado. Tá aparecendo, velho. Tá aparecendo nesse andar superior aqui. Que tinha um corpo aqui no chão, ó. Tinha um outro corpo logo ali na frente. Tá aparecendo bastante, né? Caramba. Esse símbolo aqui, mano. Tirar uma fotinha aqui, né? Pra... Ver se... Servar alguma coisa. Uma das coisas também que eu posso fazer... É... Tentar tirar foto de alguma coisa lá na... Nossa, mas que chato, mano. É tentar tirar foto, né? De alguma coisa lá na... Na loja do... Do paciente lá. Que suicidou. Sossega, meu filho. Nossa, esse bichinho aqui também não ataca. Não faz nada, né? Mas dá um trabalho, meu irmão. Olha que chatice. Joga a locomoção do Charlie. Isso não é... Não ajuda muito, né? Beleza. Vamos dar uma... Uma olhada aqui com... As visões do nosso... Querido Charles. Tá, galera. Ó, tem uma... Um ponto aqui de conhecimento. Acho que... Proficiência em combate. Detetive o Sudur. Mantém... Instale armadilhas duas vezes mais rápido. Tá, vamos selecionar esse aqui. Porque eu não tenho... Eu não tenho nada relacionado à armadilha. Algo que eu acho muito estranho, né? Mas eu vou colocar isso aqui. Pra ver se ajuda alguma coisa. Que eu não achei nada de armadilha até agora. Ah lá, ó. Não tem... Armadilhas explosivas ali. Não tem ainda nada. Sendo que... É... Dá pra gente criar algumas coisas, mas aqui não... Acho que a gente tem que liberar habilidades, né? Ainda. Tinha falado pra vocês sobre... Aquele caso do marinheiro, ó. Do Titânia, né? Que sobrou um, né? Um sobrevivente. Que parece ter um machucado aí no ombro. Ai, mano. Vamos ver, né? Será que a gente acha esse cara? A gente não achou nada relacionado a isso também. Nossa, que tanta coisa. A gente acha que tem um corpo estraçalhado aqui, mano? Ah, parece que não tem nada, né? Uma corda aqui, ó. Deve que tava enforcado aqui. Picotaram ele. Deve ser os bichos que picotou ele. Ai, galera. Tá embaçado o negócio. Nada. Bom, vamos dar uma andada, né? Dar uma explorada na cidade. Ver se a gente consegue alguma coisa. Eu acho que vai ser uma boa. A gente dá uma passada. Vamos ver aqui. Tô vendo que ali, o símbolozinho ali, ele tá com uma coisinha amarela em cima. Pode ser que a gente use isso pra pesquisas, né? Lá nos casos. Tipo, questão de hospital, delegacia. Mas tá muito estranho, mano. Não consigo aguentar mais. Não posso deixar eles me pegarem. Toda vez que eu os vejo, mano... Não sei, velho. O que que a gente pode pesquisar, hein? A gente pegou algumas evidências, mas... Parece que nenhuma. Caso concluído, uma recepção um pouco calorosa. Caso secundário. Caso principal. Na verdade, galera. Esses são casos secundários. Os casos principais, que é o perdido no mar. Que... É o que a gente tem que resolver. Eu acho que é uma boa a gente focar nos casos principais, né? Porque aí a gente avança na história. Senão a gente fica muito preso em casos secundários e não avança, velho. Vamos dar uma ida na... Pila água ali pra ver se a gente... Se bem que eu acho que não vai ter nada. Por quê? Porque... Aquela marcação que eu pus azul ali é quando a gente marcou pra vir na rua Wild Hand. E, na verdade, a rua Wild Hand, ela começa aqui nesse... Na água, né? E ali em terra firme também. Aí, ó. Logo aqui o símbolozinho já some. Não tem muita coisa pra gente fazer. Vamos descer por aqui. Tá tudo muito estranho, velho. Eu não tô conseguindo... Avançar nessas evidências. Opa, nova localidade. Ah, tá aparecendo... Ai, cara. Tava no lixo. Opa. Já tomando um dano aqui. Tomou outro. Tá ficando longe aqui. Caramba, a insanidade caindo, velho. Eu acho que aquele bichão lá que causa uma queda de insanidade absurda. E ele aqui, mano. Nossa, tá caindo muita insanidade, galera. Olha a queda da insanidade de novo. Esse bicho é maledeto, hein? Será que a gente consegue matar ele? Mata nada, né, meu irmão? Vamos sair de perto aqui pra... Cê tá doido. Parecia um cachorro enguiçado, né? Aí você vê. Não, já era. Mas a insanidade que esse aqui causa é absurda, velho. Caramba, mano. A queda tá braba aqui. Tô querendo enguiçar hoje, hein? Hoje eu tô pro crime. Acho que a gente pode... Vai ter alguma coisa interessante desse lado de cá, hein? Só entrando pra ver, né, galera? Ele não me viu ainda. Caramba! Essas munição também eu vou te falar, hein, meu irmão. Rapaz, vai gastar pra lá, velho. Ó! Parece que a gente tirou num ponto específico ali do monstrengo. Caralho, mano! Uou, nega! Vamos lá, mano. Será que sobe aqui? Sobe aí, Pipe! Pelo amor de Deus! Sobe aí, meu irmão. Não para de subir, não. Graças a um leve pulo bugado, a gente conseguiu. Olha lá, parece que quanto mais a gente acerta o bichão, mais a queda da insanidade é absurda. Tem a munição aqui. Beleza, acho que agora a gente tá tranquilo sobre recurso. Leste do Porto da Salvação. Eu acho que é bom a gente ir lá. Porque eu vou ver se eu volto na... No hospital, né, mano? Ou na delegacia, né? Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos dar uma passada lá. Joguei escuro pra caramba, né, velho? Nossa! Até agora eu não fiz no solzinho aqui. Nove episódios já e sem sol. Bom, chegamos aqui em terra firme. Vamos dar uma passada... No hospital e tentar... Colocar aquelas evidências que a gente pegou. Pra ver se... Sei lá, né, faz alguma junção e a gente consegue alguma coisa. Só ir reto aqui que a gente chega lá. Tendo uma olhada aqui pra ver se não tem nenhuma portinha aberta. Que a gente não explorou ainda. Eu acho que... A partir do próximo episódio... Eu vou tentar focar mais em missões principais. Porque conforme a gente vai explorando aqui, né? Vai fazendo as missões. A gente não percebe que a gente... Acaba aqui se desviando pra missões secundárias. Então eu acho que... É bom que a gente foque principalmente na missão... Nas missões principais, né? Que... Não consigo aguentar mais. Não posso deixar eles pegarem. Tá lá. Não tem nada relacionado ao endereço. É... Essas missões principais, elas vão... Ativendo as conchas por toda a salvação. Elas vão fazer a gente avançar na história. Vamos excluir isso aqui. Porque isso aqui foi uma marcação que eu coloquei. Que por sinal não faz tanto sentido. Acho que depois é bom a gente dar uma passada no sanatório. Ah, acho que eu vou lá no sanatório agora, mano. Suicídio, visões. Né? Loucura. Pode ser que alguma coisa aconteça lá. A gente consiga alguma coisa lá também. É... Aliás, a gente não foi lá ainda, né? Nenhuma vez a gente passou no sanatório. Até onde eu lembro, pelo menos. Vamos dar uma ida lá. Roupinha de... Roupas finas para homens. Cadê ele? Um casaquinho pra nem comprar pra ele, né? Charline tá precisando trocar de roupa, né, meu querido? Como é que faz? Pular o muro aqui. Você já deve estar pensando, viu? Chegou um novo paciente. Pulando o muro ali. Sendo que tem portão lá embaixo pra entrar. Galera, uma coisa que tá me chamando a atenção é que... É... Não mostrou nada de novidade a gente ter chegado aqui. Novidade de localização nova, alguma coisa do tipo. Só nisso, filhinha. É... Não mostrou nada, hein, galera. Meus montes da verdade nunca se sobem em vão. Da hora, hein. Nossa, é... É curioso isso aqui. Nada de novidade. Sendo que... Eu nunca vim nesse lugar. Vocês estão ligados que nesses nove episódios que a gente tá gravando... A gente não passou no sanatório ainda. Até onde eu lembro, né? A menos é que eu esteja louco. Eu acho que vou tentar subir aqui. Parece que aqui em cima tem acesso. Caramba, que bizarro. Olha, velho. Você vê isso? Você vê isso? Ah, galera, isso aqui, ó... É... Com certeza deve ser as pessoas que falaram que estavam tendo essas visões, né? Relógico, né? Mas vão ser considerados loucos. É... Eu acredito que nenhum dos que estavam tendo a visão... Né? Foi considerado outra coisa a não ser louco. Então era pra esse hospital aqui tá cheio. Porque a... A quantidade de pessoas que tá tendo as visões... Tem uma porta aqui. Ué... Ah, é o hall principal, mano. Então a gente deu a volta aqui. É... Eu acredito que a quantidade de pessoas que tá tendo essas visões é muito grande, mano. Então... A grande maioria delas deveria estar aqui. Apesar de muitas dessas pessoas que... Que estavam tendo essas visões... Elas morreram, né? Nossa, eu tô até perdido aqui nesse negócio. Aqui a gente tem acesso do outro lado. Vamos lá. Dar um jump aqui. Voltar lá pro hall principal e cair fora. Sanatório, pelo que parece, não tem nada de interessante pra gente. Infelizmente. Eu acho que é uma boa a gente dar uma passada agora. Vamos marcar o hospital aqui. Documentos. Ele pode saber algo sobre as criaturas. Melhor perguntar a ele sobre isso. Então, mas o cara tá morto, velho. Esse dono da loja aqui, galera, que era perseguido por eles monstros nos sonhos dele. É aquele cara que a gente encontrou morto lá na rua Wildehan. Ao sul da rodovia Polares é onde a gente estava. E por sinal, tá me deixando encabulado também. Porque a lupazinha lá, ela tá branquinha. E a gente sabe que branca quer dizer que a gente não fez coisas necessárias que deveriam ter feito. Mas vamos dar uma olhada na lupazinha branca também no Hospital Santa Maria. Que com certeza deve ter alguma resposta sobre tudo isso que a gente tá com dúvida. Já deu o outro lado ali. Ah, não dá pra comprar nada, né, velho. Queria ter acesso pelo menos a um mercante aí, né, uma loja pra gente comprar itens. Essas paradas, ia ser da hora pra caramba. É aqui mesmo. A gente vai ter que pegar o barquinho só pra atravessar do outro lado ali. Vamos lá no hospital, né. Parece que tá uma casa aberta aqui, mano. Ó, vamos explorar, né. Tentar esconder esse maledito. Já era, mano. Descer uma... A pá no meio da orelha dele. Parece que tem bicho lá em cima, velho. Uma escada ali, mas vou pelar as caixas aqui. Pode ser acessual. Dá pra subir dos dois lados. Vou cair aqui. Caramba, mano. Esse aqui é aquele... Lançador de gosma lá. Vamos... Derrubar esse maledito. Permite carga atingida. Vamos ver se a gente... Cria alguns itens aqui pra gente... Dar espaço. Não, uns lugarzinhos novos, né. Tá achando, né. Tá conseguindo alguns itens. Tá da hora, mas... Tô encabulado que esses locais aí que a gente... Ó, tá fechado aqui. Tô encabulado que esses locais aí que a gente tá indo... E não tá conseguindo nada, velho. Absolutamente nada. Chegamos pro crime, hein. Seus lazarento. Ah, cartucho. Cadê a escopeta? Só pega cartucho. Escopeta que é bom. Tem gente aqui dentro, mano? Ah, não. Tem não. Cara, que estranho, hein, velho. Muito estranho. Tem a outra área ali que dá pra ter acesso. A gente não tá conseguindo, né. Vamos subir lá de novo. Vamos descer aqui. Subir essa escada. Ah, tem uma outra área ali. Nossa, aqui tá fechado também, né. Não dá pra ter acesso de jeito nenhum. Bom, tem uma área aqui que dá pra gente explorar. Vamos dar uma ida ali, vamos só. Aqui. Nada, né. Aqui tá parecendo... É. Local de perigo, ó. Esse molecotinho tá ali. Ah, eu acho que eu vou voltar, galera. Vamos dar uma... Uma ida no hospital. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Nossa, tô achando muito estranho, velho. A gente não ter nada relacionado a nem a missões secundárias e nem a missão principal. Muito estranho. Muito estranho. Ah, o hospital tá logo ali, né. Lembrando, galera, que o like ajuda demais o crescimento do canal, hein. Cês tá ligado, hein. Ajuda grandiosamente. Aquele cenário ali, tava parecendo o do fallout. Cuide se não sobrou nenhum leito vago. Não sei. Jovens, tem que ter alguma coisa, cara. Não sei. Pacientes Após Inundação. Vamos pôr Após Inundação porque... Ele falava que mesmo Após a inundação O mesmo É mesmo após a inundação que ele sentia Não, mesmo antes da inundação ele sentia as visões Não parece Caramba, que louco Era o porto da salvação Nada, né Vamos colocar pacientes Após a inundação Necrotério O cara não tá morto, né E olha que na verdade É Ai caramba, deu cãibra aqui, velho Caralho, velho, deu cãibra E olha que na verdade, galera A gente não viu nem o Necrotério aqui na cidade também, né Tem algumas localizações que talvez a gente não visitou também É bom que a gente passe ali nas crônicas de Oakmont também E logo depois a gente dá uma passada na delegacia, né Acho que vai ser uma boa a gente passar Vamos pegar ali a viagem rápida A gente dá uma passada na delegacia Ó, eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar esse episódio, tá galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que mais uma vez eu peço desculpa pra vocês não ter trazido um episódio ontem Porque eu tô dando uma upada no setup, tá ligado E ontem eu precisei mexer em algumas coisas Então, infelizmente não deu pra trazer um episódio pra vocês Mas hoje eu dei uma leve estendida Pra vocês poderem aproveitar Mas é uma coisa que tá me deixando muito engabulado Que a gente não tá conseguindo absolutamente nada A respeito de missões principais e nem de secundárias, tá? E no próximo episódio eu quero focar bastante Nas missões principais do jogo, tá galera? É a frase de sempre, né? Que esse malereto usa Vamos nos arquivos aqui Bilete de suicídio e nada relacionado, né? Crimes violentos Vítimas Não vai dar certo porque ele não tá marcando, tá ligado? Eu acho que a gente tem que achar o... Os três... Ah, na verdade a gente tem que achar esses critérios No jornal local, talvez Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece do likezão Que ajuda gigantemente o crescimento do canal Beleza? Se você ainda não é inscrito Já se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nada do que tá rolando também A loja do antigo paciente Tabulha de suicídio e... Pesquisa de campo Enfim, não espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo, galera Obrigado.